Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo! Eu me chamo Luciana Angarten, sou artesã, dou dicas de costura criativa de um jeito simples e descomplicado, pra que você possa aprender, fazer e vender. E na aulinha de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma linda nécessaire. Aí você pode imaginar assim, mas outra nécessaire, Lu? Mas é uma nécessaire especial, é uma nécessaire que eu tenho certeza que vai conquistar o seu coração. É uma nécessaire, o modelinho dela, você vai poder atender o público feminino e masculino. E eu provo isso pra você. Olha só se não é linda! Você pode usar e abusar do seu talento, da sua criatividade e adicionar detalhes encantadores na sua peça. Nesse caso aqui, eu coloquei esse detalhe aqui no centro. Eu usei um outro tecido, uma rendinha e posicionei a minha etiqueta. Olha o charme que ficou! Eu fiz exatamente o mesmo modelo na versão aqui, ó, masculina com tecido xadrez. E ficou extremamente maravilhoso! Enfim, é um modelo que vai sim fazer o maior sucesso aí no seu ateliê também. Olha essa lateral trapézio. Tem pulo do gato? Claro que tem! E eu vou contar tudo pra vocês, o passo a passo inteirinho dessa peça aqui. Pra que você possa fazer posicionamento e costura do zíper. Vou ensinar pra você como fazer esse início charmoso e essa finalização poderosa. Sem falar que com essa técnica de posicionamento e costura do zíper, você faz aquele acabamento na lateral da sua necessaire, que é assim, sem sombra de dúvida, um luxo. E você vai aprender como fazer e poder aplicar em outra peça também. Sem falar que o forro é preso, tá, gente? Eu amo forro preso. Eu acho que eleva o nível do nosso trabalho ter uma peça com forro preso. A pessoa coloca o que quiser aqui dentro e na hora que vai tirar o forro, não vem junto. É maravilhoso. É lindo e é descomplicado. E eu vou mostrar pra você nessa aula, pra que você possa aprender e ter muito sucesso. Essa necessaire, carro-chefe, aí no seu ateliê. Então, bora! Chega de conversa. Bora pro passo a passo, que tá maravilhoso. Vem comigo! Pra facilitar as medidas, eu vou fazer um molde. E esse molde ajuda muito pra que você mantenha o mesmo padrão de necessaire pra todas as suas peças. Então, eu vou usar uma folha de sulfite. A folha de sulfite, ela tem 21 de altura por 30 de comprimento. E foi com essa folha de sulfite que eu cheguei nas medidas que eu gostei demais pra essa peça. Então, eu vou dobrar ao meio, dessa forma. Vinco a folha. Vou pegar a minha régua e vou medir quatro centímetros, tá? Venho aqui, ó, quatro centímetros e vou fazer uma reta. Vou fazer a mesma coisa na lateral. Vou posicionar a minha régua e passar um traço nos quatro centímetros. Olha como que é simples e descomplicado. A marcação eu faço somente de um lado, por quê? Quando eu for cortar esse molde, eu corto espelhado. Dessa forma, os dois lados ficam iguaizinhos. O pulo do gato pra esse molde, pra que ela fique no formato trapézio na lateral, é agora, olha. Eu vou pegar essa união aqui, ó, e vou colocar a minha régua desse jeito. Eu vou posicionar a régua aqui em cima, bem nessa ponta, que eu acabei de fazer, de quatro centímetros. E vou vir aqui, ó, a minha reta de quatro, ela está alinhada aqui. Posiciona certinho lá em cima, quatro centímetros aqui. Porque eu preciso que essa medida fique com quatro centímetros, pra que ela faça a caixinha de leite. Só que a caixinha de leite desse modelo, ela vai sair um pouquinho, não vai ser quadrado. Olha, a caixinha de leite normal é isso daqui, quadrado. Quatro por quatro. Só que esse modelo, pra ficar trapézio, ela vai subir um pouquinho. Só que ela precisa manter a medida de quatro centímetros. Aqui está o meu molde prontinho. Agora, eu vou cortar exatamente em cima dessa marcação. Molde prontinho. Agora, nós vamos à lista de materiais e ao passo a passo dessa linda necessaire. Vou escolher uma estampa e vou cortar duas vezes, um pouco maior, que a medida do meu molde. Eu vou posicionar o meu molde aqui em cima, pra que você possa ter noção. Veja que tá sobrando dos lados. Feito isso, eu posiciono o meu tecido na manta R2 e vou fazer uma técnica. Nesse caso, eu fiz uma tela C somente em nenhum sentido. Aqui você consegue ver direitinho. Após feito a técnica desejada, que pode ser uma tela C, pode ser um quilte livre, o que você quiser. Feito a técnica, faz uma costura de segurança em toda a volta e refila o excesso da manta. A manta, eu sempre corto um pouco maior que a medida do meu tecido, pra que eu possa tá fazendo a técnica desejada. Feito isso, eu vou ficar, vou chegar nesse ponto. Aí sim, eu vou dobrar essa parte ao meio, vou fazer um pique na metade. E pela parte da manta, eu vou posicionar o meu molde. O meu molde também tem um pique aqui. E aí, eu centralizo aqui, ó. Pique com pique. E vou marcar o meu molde no meu tecido. Feito a marcação, eu faço uma costura em cima. Nela inteirinha, e somente depois, eu refilo. Vou ficar com duas partes iguais, dessa forma. Na parte da frente da minha necessaire, eu quis fazer um charminho extra. Então, eu peguei a alça chique da toca do viés, costurei um pedaço de montana... Que é da cor da estampa desse tecido maravilhoso, da minha parceira também, paninhos e afins. E fiz a costura pra fazer esse charminho aqui. Em cima desse detalhe, aproveitei pra posicionar a minha etiqueta, também da minha parceira, etiquetas Kikabud. Link clicável e cupom de desconto dos meus parceiros, vocês encontram na descrição do vídeo. Pra parte interna, eu vou usar o nylon emborrachado, que é impermeável. Poderia ser tricoline também. Então, eu preciso somente cortar duas vezes a medida e o formato do molde... Pra fazer a parte interna da minha necessaire. 28 cm de zíper, uma tirinha pra fazer o acabamento medindo 5 por 3,5, um cursor, um mosquetão pequeno... E pra alça de mão, eu vou precisar cortar uma tira do tecido principal, medindo 4 por 45. No lado da manta, da parte principal da minha necessaire, eu vou fazer a seguinte marcação, tanto na parte da frente, quanto na de trás. Eu vou medir aqui desse cantinho, um centímetro e meio pra dentro, e vou fazer uma marquinha dos dois lados. Vamos iniciar o acabamento do nosso zíper fazendo aquele cantinho arredondado aqui. Eu gosto, tem várias formas de tá fazendo, mas eu gosto de fazer desse jeito, porque me dá mais segurança. Então, eu pego a agulha com um pedaço de linha, abro um pouquinho o zíper e vou fazer exatamente isso, ó. Vou trazer essa parte pra cá e vou deitar aqui pra cá, ó. Dessa forma. Deixa bem certinho aqui o cantinho, e aí, faz um pontinho. Costura aqui, ó. Faz um nozinho na ponta da linha e costura. Feito a costurinha da lateral, agora faz um nozinho. Vem aqui, ó. Pode ser a linha de outra cor, porque aqui não vai aparecer, e corta o excesso. Vou fazer outro nozinho aqui, pra poder costurar do outro lado. Então, vem aqui, ó. Enrola e puxa. Vou posicionar bem certinho aqui, ó. Trago aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Trago essa pontinha pra cá. Verifico se tá igualzinho e faço a costura. Deixa eu mostrar. Olha só como que ficou perfeitinho aqui, e a parte de trás também fica, olha, a dobrinha. Agora, vem aqui. Posiciona bem certinho. E prende esse lado. Faz a costura. Chega no final, corta o excesso. Faz o nozinho e corta o excesso da linha. Vou colocar o meu cursor e vou pegar o meu zíper e posicionar exatamente em cima da parte principal da minha necessaire. Por quê? Pra que eu possa cortar esse zíper exatamente nessa marcação. Então, eu trago essa ponta aqui, ó, que já está pronta. E vou posicionar em cima da marcação que eu fiz. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Prestando atenção de deixar esse zíper bem esticadinho, que é a forma como nós vamos costurar ele na nossa peça. Então, eu trago aqui, estico, sem ter nenhuma prega, pego a tesoura e venho aqui. Onde tá a marcação, eu faço um pique aqui, ó. E corto o excesso que passou. Agora sim, o meu zíper está exatamente na medida da minha marcação. Já vou fazer o acabamento do outro lado do meu zíper. Vou pegar aquela tirinha de tecido, vou dobrar ao meio, vincar com ferro e posicionar do lado de trás do meu zíper. Coloco aqui e passo uma costura. Com arremate no início e no fim. Aí, eu vou passar esse acabamento pra frente e rebater. Vai ficar assim. Agora, eu já vou posicionar esse zíper com a parte da frente da minha necessaire. Agora, nós vamos posicionar a parte principal com o zíper. É super simples. Deixo o zíper virado pra cima, da forma como está. E eu vou encaixar as marcações no início e no fim. Então, eu trago pra cá, começo alinhando a minha marcação com o dentinho do zíper, dessa forma. E coloco um alfinete. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Veja, a minha marcação, ela vai ficar alinhada com o fim do meu zíper. Dessa forma, ó. Trago aqui, deixo tudo bem alinhado. Coloco o alfinete e mais um alfinete aqui no meio. Agora, eu vou passar uma costura de segurança pra unir o zíper com a parte principal. Agora, eu vou pegar uma parte do interno e vou posicionar direito com direito. Vou deixar tudo bem alinhadinho, dessa forma. Colocar as presilhas e passar uma costura. Com arremate no início e no fim. Feito a costura, agora eu vou rebater pra fazer a costurinha de pês-ponto. E de que forma? Eu não vou costurar a parte interna junto. Então, eu venho pra máquina aqui. Vou fazer, vou deitar essa parte, o excesso de material aqui, ó. A parte principal em cima dela. E trazer o forrinho pra cá. Posiciono aqui na máquina, ó. Pra que não fique nenhuma dúvida. O excesso do material fica pro lado da manta, tá? Vem aqui, posiciona. Costura de pês-ponto número quatro e meio, eu vou usar nessa peça. E vou começar com um arremate e finalizar com outro. Feito a costura de pês-ponto, eu trago a parte interna pra cá, prendo com presilha, pra que não me atrapalhe. E eu vou repetir exatamente o mesmo processo que eu fiz aqui com a parte de trás. Então, eu pego a parte de trás, direito com direito. Vou posicionar o meu zíper na marcação feita, na parte principal, né? Na parte de trás. Vou fazer a costura de segurança pra unir e depois eu posiciono o forro. Faço exatamente a mesma coisa. Vamos ficar com a necessaire dessa forma. Aqui tá o lado principal, a parte externa. E aqui, o interno. Veja que coisa mais maravilhosa, que acabamento perfeito. Agora, eu vou reservar um pouco essa parte, porque eu preciso fazer o suporte da minha alcinha de mão. Então, vamos pegar aquela tira pra poder trabalhar com o suporte pra posicionar aqui e dar continuidade pro fechamento da nossa necessaire. Vou pegar a tira que eu separei pra fazer a alça de mão. Vou fazer uma marcação a ferro nela. Aqui, ela mede quatro centímetros, né? Então, eu dobro ao meio, vinco com o ferro. Aí, depois eu faço mais uma dobra e mais uma aqui. Trago pra cá e vinco novamente, pra que ela fique nesse formato. Essa tira, ela tem quarenta e cinco centímetros de comprimento. Então, eu vou vir aqui na minha placa de corte, eu vou alinhar aqui e vou cortar cinco centímetros. Aqui, ó. Onde deu cinco centímetros, eu corto. Esse pedaço é a minha alça de mão. Esse pedacinho vai ser o suporte da minha alça. Nesse pedacinho, eu vou passar uma costura nas duas laterais pra poder posicionar no corpo da peça. Essa parte ainda vai aguardar mais um pouquinho. Faço o posicionamento do suporte da minha alça do lado que fecha o meu zíper. Coloco aqui e passo uma costurinha reforçada. Agora, nós já vamos começar a fechar a nossa necessaire. Coloco a parte principal toda pra um lado, direito com direito, e a parte interna do outro, direito com direito. Vou começar colocando as presilhas aqui, ó, pela metade. É muito importante que fique costura com costura, que fique muito alinhado aqui pra que fique aquela peça no capricho. Então, eu primeiro coloco a presilha aqui e do outro lado também. Aí, é só distribuir, deixando tudo bem alinhadinho. Presilhas posicionadas, agora vou começar a fechar. Fecho primeiro a parte de baixo com um arremate no início e no fim. Venho pra essa lateral, inicio com arremate, vou e fecho com outro arremate na parte do forro. Vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Só que quando eu for fechar o outro lado, sempre iniciando pelo lado da manta. Então, eu viro a peça, começo com arremate, prossigo e finalizo com outro. A nossa abertura vai ficar na parte de baixo do forro. Então, eu vou iniciar uma costura com arremate e finalizar aqui. A mesma coisa desse lado, pra que eu possa ter uma abertura pra desvirar a peça. Agora, nós já vamos fechar as caixinhas de leite. Então, eu pego aqui a parte principal, vou posicionar costura com costura. Jogar o excesso de manta da parte de baixo pra um lado e da parte de cima pro outro lado. Pra não ficar acúmulo de material. Abro bem aqui, ó. E coloco uma presilha. Já vou posicionar o forro aqui, pra que ele fique forro preso. Então, eu pego a parte do forrinho aqui e vou fazer exatamente a mesma coisa. Venho pra cá, ó. Deixa eu posicionar aqui essa parte assim, pra que você veja bem. Pego o meu forrinho. Vou posicionar costura com costura. Deixo tudo bem alinhado. E venho aqui. A costura do meu forrinho, ela vai ficar exatamente em cima da costura do principal. Então, eu trago aqui, ó. Alinho tudo direitinho e prendo todo mundo junto. Dessa forma. Olha só como que fica perfeito. Aí, é só virar pelo lado da manta. Dessa forma. E passar uma costura. Com arremate no início e no fim. Repetir o mesmo processo, o mesmo passo a passo do outro lado. Costuras feitas. Agora, é só desvirar a peça. Olhando assim, parece que não vai dar certo, né? Mas dá, gente. Olha só. Agora, é só desvirar. Com cuidado, com calma. Traz a sua necessaire pra cá, pro lado direito. E olha só que acabamento. Eu quero primeiro mostrar a parte interna. Vamos empurrar esses cantinhos aqui, ó. Pra fora. Pra que eu possa mostrar esse acabamento luxo. Olha só isso daqui, gente. Se não é maravilhoso, olha só o encontro das costuras. Essa parte interna toda presa. Esse forrinho todo preso. Maravilhoso. Empurra bem, ó. Olha só que coisa mais linda. Olha só. Aqui. Aqui também, o encontro do zíper. Como que fica bonito. Tanto desse lado, quanto do outro. Agora, é só virar pro lado direito. Antes disso, a gente precisa fechar a parte de baixo. Então, dobra aqui, ó. Faz essa dobrinha. Segue o mesmo padrão, tá? De onde tá a costura feita a máquina. E a gente pode, sim, finalizar com uma costura máquina. Nesse caso, como é na ilha emborrachado. A gente prende assim, ó. Bem pertinho, faz a dobra. E passa uma costurinha rente aqui. Com arremate no início e no fim. Olha só como ficou maravilhosa a nossa necessaire. Aqui a lateral dela toda, trapézio. Coisa mais linda, gente. Olha só, que diva. E a parte interna, forrinho preso. Luxo, né? Agora, pra finalizar, vamos terminar a nossa alcinha de mão. Então, eu já peguei aquela tira que sobrou. Passei o meu mosquetão. E pra poder finalizar, como que nós vamos fazer? Traz aqui, ó, essa ponta que tá solta, aberta ainda. Coloca direito com direito. Abre o tecido, dessa forma. Aqui, ó. E nós vamos fechar. Vamos unir essa parte com a de trás. Com uma costurinha. Arremate no início e no fim. Feito a costura de união. Abre, colocando um pra cada lado. E mantém a marcação feita na nossa tira, tá? Então, vem aqui, ó, dobra ao meio, aqui pra cá, novamente. E traz essa parte pra cá. Exatamente assim, ó. Mantém a mesma marcação. Agora, é só fechar. Vou passar uma costura fechando esse lado e outra desse lado também. E aqui está mais uma aulinha finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Usem e abusem da criatividade. Coloquem detalhes pra agregar ainda mais valor na sua peça. Mudem os materiais. Esse modelinho, como eu falei no início do vídeo, atende o público masculino e feminino. Aqui está a versão masculina. Olha o charme que ficou. E aí, vocês podem ousar. Ousar nos tecidos, nos materiais. Invista. Eu tenho certeza que vai ser carro-chefe aí no seu ateliê. Não esquece, não economiza no like, tá? Deixa um like aqui pra mim, porque isso é muito importante. O YouTube entende que eu estou gerando um conteúdo de qualidade e envia meu vídeo pra mais pessoas. Isso ajuda, porque dá a oportunidade delas aprenderem a arte da costura criativa de um jeito simples e descomplicado. Fazer uma rendinha extra e ajudar no orçamento familiar. Um beijo enorme pra todo mundo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.